MT-010, 13 de dezembro de 2023, sejam todos bem-vindos a Guia, Distrito da Guia, Guia, o canal de obras chegando no acesso a Brita Guia, o acesso ao Água Sul, na MT-401, faltou um, tá aí, vamos entrar aqui, tá aí a placa do governo, são 5 quilômetros até Brita Guia, e mais 11 quilômetros e pouco até o Distrito de Agua Sul, você tem todas as informações no rodapé do vídeo, porque a cabeça da gente talvez não traga a informação correta, nós estamos gravando com a câmera externa, vocês tenham noção de como está a estrada, esses 5 quilômetros e um pouquinho serão recuperados, serão refeitos, e nós teremos em torno de 11 quilômetros e pouco todos novos, e a gente vai mostrar na íntegra, daqui da entrada lá da MT-010 até o Distrito de Agua Sul. Aqui passam muitas carretas, né, e a Brita Guia é que fornece brita, rachão, pó de brita, para toda a região. Meu nome é Nélio, o canal é canal de obras, sejam todos bem-vindos. Dia bonito, de sol, horário local, 7 horas e 13 minutos, 7 e 14, nós temos uma câmera interna aqui no carro também, que nos auxilia com os dados de data, horário localização, agora a gente partiu para cá, agora a gente aguenta agora. Está aí, ela gravando o vídeo de emergência. Então, já que ela partiu para cá, vamos ver se a gente corrige também esse horário, essas coisas dela. De vez em quando, ela precisa ser atualizado, para que saiba, porque ela tem GPS, para que ela saiba onde a gente está. É legal, né, ter as informações. É legal, 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 é legal Nós passamos pelo canteiro de obra da Lutufo, ali atrás A gente vê onde fica o equipamento E a gente segue MT-400 Todas as informações no rodapé Bem abreviado A quilometragem A empresa, obra do estado de Mato Grosso Essa parte existente Não termina mais aqui Mas era só até aqui Na mineração guia Brita, calcário A direita E a partir daqui já é asfalto novo Asfalto Feito pela Lutufo Engenharia e Constituição Dá pra ver o sinal aqui Vambora É um asfalto frio O TSD Tratamento superficial duplo E a partir da Lutufo Engenharia e Constituição A partir da Lutufo Engenharia e Constituição A partir da Lutufo Engenharia e Constituição você quer ver como era isso aqui antes dê uma olhadinha aí há seis meses, sete meses há um ano atrás nós temos outros vídeos do começo dos trabalhos aqui na 401 são três MT's rodovias rodovias estaduais há 400 que sai lá perto do contorno norte ali perto da ponte nova no distrito do Sucuri que sai aqui pertinho já chegando na 401 nós andamos aí em torno de três quilômetros então a 400 começa em Goiabá aqui na MT-010 sai a 401 é que a gente está andando vai até o Aguaçu e do Aguaçu sai a 402 enquanto nós estamos fazendo essas curvas e o amigo e amiga do canal e morador da região já fica conhecendo não pode facilitar lugar muito bonito vamos voltar para as 400 Cuiabá tem MT-010 a MT-400 anda-se três quilômetros na MT-010 pega a 401 vai até Aguaçu e de Aguaçu em destino a Cuiabá por dentro lá passando pela Votorantim é a 402 a que está precisando ser asfaltada e que a Lutufo também pegou aquele trecho o interessante é que já está liberada a pista aqui antes que nós tivemos a última vez tinha que passar por fora então isso significa que tem um trecho já bem adiantado vamos atentando e eu não marquei a quilometragem para ver quantos metros mas vamos embora vamos andando e você roda na MT-401 obra do estado de Mato Grosso nós mostramos no vídeo anterior a imprimação desse trecho o pessoal colocando a cola ficou muito bom para o pessoal daqui que maravilha olha a diferença que maravilha não só ficar livre de poeira lama manutenção no carro tudo de bom eu trabalho não sei se é o caixa d'água que está aí fazendo esse taludinho mas o caixa d'água é para estar a William também está aqui eu abraço a William da Cascaleira lá do São Mateus em Vaja Grande que está tirando material para o acesso a ponta do Atalaia também a Lutufo mas ele está aqui dando uma força para os trabalhos aqui olha que curva tem que ter cuidado mesmo amigos e amigos já estou vendo bem o fio aqui bem adiantado viu que maravilha pois é mandar um abraço ao caixa d'água o William toda a equipe que trabalha nessa obra o Helder também está aqui o William e o caixa d'água são escavadeiras hidráulicas o Helder é trator de grade outra curva perigosa amigos e amigas do canal aqui já estou vendo que o asfalto é mais recente vocês estão vendo as curvas vão tentando com a câmera de cima é uma beleza fica até gostoso mas não pode escapor já foi é uma sequência de curvas a pessoa só erra se quiser porque quando tem uma curva do nada que você tem vindo no chapadão é uma coisa nesse caso aqui não nós temos uma sequência de curvas os 3, 4 S e vamos segurando que aqui termina essa parte asfaltada que é nessa fazenda interessante mandou muito aqui a esquerda entra para a cascalheira nós vamos seguir em frente nós vamos até o Aguaçu já tem uma placa de desvio 7 horas e 23 minutos a placa da mostrando desvio para cá a gente vai nós temos outra escavadeira trabalhando ali olha quanto material está tendo que cortar nós vamos levantar o drone por aqui porque daqui a gente vai no Aguaçu puxa vida olha o corte que estão fazendo aí amigos amigas do canal moto niveladora trabalhando vamos fazer o voo daqui vamos até Aguaçu vamos acabar de chegar para que você veja na íntegra e saiba o quanto já está adiantada a obra de asfalto moto niveladora fazendo uma raspagem e um acabamento e dá para ver que aqui nesse trecho é praticamente já a base amigos e amigos do canal o caminhão pipa está vindo ali não sei se eu continuo ou pegaria ali o desvio nós vamos andando aproveitar para lavar um pouquinho esse parabrisa aí a câmera lá fora não tem problema não a câmera prova d'água aqui tem que ser por aqui mesmo não tem desvio aí não está vendo uma camada nova aqui é é aqui é aqui mesmo que tem que rodar já estamos chegando no Aguaçu amigos Aguaçu logo logo à frente até uma escola à direita ali a lutufo já chegou no Aguaçu bateu está levantado está dentro da cidade nós somos o canal de obras nós mostramos as obras na capital do estado de Mato Grosso Cuiabá e no seu entorno essa é a escola municipal o nome está aí a gente vai acabar de chegar e voltar para fazer a imagem aérea que a gente vai colocar um pouquinho para você ver no final desse vídeo totalmente pronta até Novaçu já chegamos o quanto valorizou o Aguaçu quem tem um terreno aqui dentro com asfalto na porta perto de Cuiabá viver num lugar com a natureza é isso quem gosta né até esqueci passando pelo pelo Cuxipó Sul lá atrás nem falamos aérea o tubo está aqui dentro da rua os caminhões estão todos aqui é essa vida pacata mesmo não vê ninguém na rua o pessoal está baixando para o Citi está fazendo seus afazeres né a dona de casa raspando uma xixi a fazer com a carne do sol ave maria que saudades como o tempo passa impressionante né é tão rápido nós já estamos gravando praticamente 15 minutos mandar um abraço para o comercial Júnior tudo bom Júnior materiais para construção essa é a área central aqui é a praça central do distrito de Aguaçu tá aí o senhor fazendo o seu exercício no equipamento aqui tem wi-fi então essa aqui essa avenida são duas a que chega e a que sai é claro que tem as ruas é a 402 já sai lá da Votorantim é um trecho eu vou colocar aí a distância em torno de 10 quilômetros se eu não me engano já tem muito serviço feito de terraplanagem e a empresa que estava tocando a obra deixou a obra inclusive teve problemas aqui na na cidade né ficou de venda aí comerciante comerciante teve que aprender para a carregadeira vou te contar tá aí a distribuidora de bebida vai ter uma inauguração do mercado estrela aqui vamos ler direitinho pela placa nós só vamos até aqui tá registrar como está Aguaçu no dia 13 de dezembro de 2023 com a chegada do asfalto e a gente volta né se Deus quiser toda essa área é olha aqui nós temos também o Rafael materiais para a construção urbana já asfaltada nós estamos virando e retornando para a cidade ficamos de costas para Cuiabá vamos dizer assim porque aqui é mais perto viu sai na mesma 010 lá na frente tá aí a mencearia e pão e companhia estrela do sul e a inauguração dia 16 do 12 então sábado agora mercado estrela do sul com muitas novidades ô rapaz que pena se não estivesse aí nós íamos trazer as imagens uma casa de agropecuária aqui à esquerda e é isso amigos e amigas do canal casa de carne garnizé 66 992 83 80 70 um abraço ao garnizé aqui do distrito de água sul e a gente vai voltar em cima do rastro gravando e vou parar para ver como é que ficou lá a lente da câmera vou pegar um papel aqui né porque com essa poeirinha que o carro passou aí e com a água né pode colar lá uma deixa eu pegar um papel olha sejam todos bem vindos estão vendo aí um pouquinho praça central sossego quem gosta de sossego tem uma opção você que tem dinheiro eu não conheço todos aqui do água sul para lhe indicar tá mas com certeza deixa eu colocar aqui é um lugar sossegado agora todo lugar tem as suas carnes de pescoço né vamos nessa fazer o seguinte nós vamos parar vou tentar fazer uma transmissão daqui tá bom vamos parar o carro aqui na sombra já já a gente volta só para essa gravata a gente volta